Fala Trader, aqui é o Pastor Júnior, Trader também, integral, e nós estamos aqui para mais um estudo, mais uma aula do nosso poderoso operacional, aleluia, deixa eu ver aqui do lado, cadê a tela? Estamos aqui, mais uma vez, com o nosso operacional, aqui é a nossa planilha, planilha quântica, que dá a agressão dos estrangeiros, explicando aqui um pouco o nosso operacional, fazendo aqui uma apresentação, ela está plotada no Profit, você vê que o relógio acompanha o horário, aqui é a agressão no dólar cheio e no mini dólar, a agressão o mercado é movido por agressão, saldo de agressão, é o que faz o preço andar, e aqui do mini índice, aqui dá essa parte para cá, mini índice e mini dólar, então o que a gente olha na planilha? A gente olha os estrangeiros agredindo, quando o mercado abrir vai ter aqui um saldo de agressão, vai ter aqui a quantidade de estrangeiro comprando e CPF sempre indo ao contrário, é engraçado, e aí depois que a gente começou a trabalhar com a planilha, a gente praticamente nunca mais fechou no negativo, por quê? A gente só opera do lado dos estrangeiros, o estrangeiro está vendido no índice, nós vamos vender, está comprado, nós vamos comprar índice dólar, e aí todo dia, quando fechar o primeiro candle de 5 minutos, nós vemos aqui, no fechamento do candle, deixa eu pegar aqui, porque está lá embaixo, nós vemos aqui no fechamento, no caso desse aqui, você bota o mouse em cima, aí está lá, fechamento 120,65, não tem ali abertura máxima, mínima, fechamento, índice, 120,65, aí vem na planilha e digita aqui, 120,165, e aí dá um enter, então ele vai dar aqui, as linhas automáticas de suporte e resistência, aqui, você vai lá no seu gráfico, vai lá no seu gráfico, deixa eu achar o gráfico aqui, vou botar nesse aqui, vai lá no seu gráfico, vou botar aqui de 5 minutos, vai lá no seu gráfico, vou botar aqui, e aí você vai lendo aqui na planilha, cada ponto desse, 120,277,468, esse espertinho aqui é a consolidação, está escrito aqui, consolidação, aqui já é a possibilidade dele bater lá e voltar, então você vem no seu gráfico, e você vai colocando linhas, vai colocando as linhas aqui, né, do preço, vai lá, lê lá na planilha, bota uma linha, né, lê lá na planilha, lá, tal, aí você vai botando as linhas, né, essas linhas você vai colocando aqui, você que utiliza a planilha, né, e a planilha, ela te dá esses dados, aqui ela dá, né, os juros, né, juros para cima, juros para baixo, e você vai fazendo a leitura, quando eu uso ela, eu deixo praticamente ela aqui só, essa partezinha mostrando os estrangeiros, e a agressão, diminui ela um pouco aqui, mais um pouco, né, aí eu deixo ela só mostrando essa parte aqui, né, na minha tela, se você só tem uma tela, tem outras aqui, tem 4, 5 telas aqui, e aí, deixo o gráfico assim, tal, e eu vou só monitorando essa parte aqui, ó, só monitorando essa parte aqui, é a mais importante, e aí eu opero, é assim que eu deixo, né, às vezes tem pouca tela aí, você vai deixar ela assim também, né, e aí, é, esse é o primeiro ponto do nosso operacional, né, o nosso operacional, ele consiste de 4 ferramentas, a planilha, que é a primeira ferramenta, e a segunda ferramenta é a regra de coloração, né, a regra de coloração, que é o candle azul, para compra, né, você vê aqui, né, o candle amarelo, já está dando ali, uma venda, está quase pintando uma venda ali, né, uma vendinha, para venda, né, quase plotando uma vendinha ali para scalp, né, por quê? Por que scalp? Porque o mercado está esticado, está subindo, né, está subindo, esse volume financeiro aqui de baixo é igual ao volume que você usa, só que ele vem com saldo de agressão delta, né, essa barra verde, que ela vai crescendo aqui, essa vermelha, é a leitura de fluxo, né, do times in trade, do book de oferta, ela já vem resumida aqui para você, eu gosto demais desse indicador, porque pelo que você está vendo ali, ó, os compradores estão tentando levar o máximo, lá para cima, o preço não sobe, está tendo uma absorção, né, até batendo uma venda aqui, pronto, batendo uma vendinha ali, stop está curto, né, stop de 100 pontos, vou deixar até mais perto aqui, pronto, batendo uma vendinha ali, e aí, vamos ver, você vai no mínimo aí para o scalp, né, por quê? Porque está muito esticado para cima, está muito forte, né, agressão ainda é muito compradora, quase pegou o stop, olha aí, você deixa o stop curto, olha o que acontece, né, vou deixar aqui atrás dessa linha aqui, atrás dessa absorção aqui, e aí nós vamos deixar o nosso stop, e aí vamos acreditar no respirozinho, né, vamos acreditar que vai haver um respirozinho do mercado, beleza? Então, é um pré-scalp, né, como que a gente opera, né, stop curto, alvo longo, mas qual é a visão principal? Se o mercado está subindo, a gente vai para usar compras, né, se a planilha está dando comprado, a gente vai para usar a compra. Ah, mas você pegou uma venda, né, toda vez que você entrar no mercado para compra e venda, a contratendência é curtinho, né, bem curtinho, você vai lá e você vai acreditar numa contratendência curtinho, porque o mercado não pode subir para sempre e nem cair para sempre, né, e aí essa é a visão, né, primeiro a regra de coloração, né, vamos ver se ele vai plotar ali, está querendo plotar, a regra de coloração, né, para o scalps em curto, vamos colocar aqui, né, um scalps em curto, né, a segunda é o cifrão, esse cifrão aqui, ó, quando o cifrão bate, a gente também entra, né, quando ele vem junto, né, quando ele vem junto, igual ele vem aqui, deixa eu ver se eu pego o Renko aqui, gosto muito de Renko, viu, pessoal, quando ele vem junto com o Renko, né, azul aqui, ó, e plota aqui em cima, é, o cifrão é dupla confirmação, né, então o nosso operacional, ele vai essas ferramentas, né, chegou num topo, né, a gente tem que vender, você não vai ficar comprando topo, não vai ficar sempre ali botando topo, né, é nisso que muita gente perde, porque compra topo e vende fundo, e aí tem a nossa, o último indicador, que são essas linhas, né, automáticas aqui, né, deixa eu deixar, o preço está trabalhando aqui, vamos ver, ele trabalha nessa tela, essas linhas, né, que vai marcando aqui, né, são linhas automáticas, né, ela vai marcando essas linhas aqui, e você vê que o preço respeita, né, o preço, ele chega nas linhas, e ele vai respeitando, esses quatro indicadores, unido aí com a planilha, tem dado uma assertividade muito grande pra gente, né, então temos a planilha, a regra de coloração, o sinal cifrão, e as linhas automáticas, que vai plotando aí no gráfico, né, dando trade 10 horas, que é um trade poderoso que a gente faz, um trade muito bom que a gente gosta de fazer, e aí com esses quatro elementos, a gente tem feito uma leitura muito boa, muito afinada do mercado, e tem dado muito certo, nós temos gostado demais do que nós temos visto, né, e Deus tem abençoado muito, né, eu falo assim pra você entender, né, que o mercado, ele segue, ele tem três movimentos, né, o de alta, o de baixa, e o de acumulação, né, ele acumula pra depois seguir um caminho, né, ele vai acumulando, 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 pra depois seguir o seu caminho, a sua jornada, né, então, por que as pessoas perdem? Porque as pessoas querem operar, né, na acumulação, né, se o mercado tá acumulado, se ele tá juntando ali, ele tá guardando uma decisão dos investidores, ele tá guardando uma notícia, ele tá guardando alguma coisa, então quando o mercado tá feio, tá feio, não adianta ficar clicando, né, quem mais perde dinheiro nesse mercado são os impacientes, né, são os impacientes, já pegou ali mais uma parcial, tá querendo romper a VWAP, é contra a tendência, o preço já não perde mais, vamos deixar ali trabalhar, pronto, já pegou. Vou mostrar aqui, né, mostrar aqui pra vocês, né, esse movimento, ó, já deu o cifrão ali, ia descer mais um pouco, mas como tem a variação aqui, o preço sempre ele para na variação, para depois tomar uma decisão, deixar ele trabalhando ali, né, deixa, ó, tem a agressão, tá vendo aqui a agressão vendedora, você vê que tem a agressão vendedora, o preço ele quer caminhar para algum lado, né, mas como ele esticou muito, ele ainda é de alto. Olha como acumula, tá vendo isso aqui, acumulação, né, então o trade que fica clicando em acumulação, o trade que fica, né, fazendo operação em mercado acumulado, lateral, né, só porque você tem que entender a diferença de um mercado lateral com um mercado acumulado, aqui é mercado lateral, né, acumulado, perdão, aqui é um mercado acumulado, né, é uma acumulação pequena, não dá para você tradar, né, ainda que você faça scalp, né, não vale a pena o risco, né, aqui já está bom, né, 200, ponto para cima, olha como é que eu tinha dado um trade bonito aqui, né, nos sinais, olha esse sinal aqui azul, esse sinal verde e a dupla confirmação, olha que trade bonito, que ia ter pagado bonito aqui, né, então a regra de coloração e o sinal, o cifrão, né, ele ajuda muita gente a ir fazendo scalp, fazendo gordura no mercado, olha, olha se, olha a situação que eu estou falando, o mercado ele acumulou aqui, ele acumulou, né, tem gente que fica comprando aqui, vendendo aqui, comprando aqui, vendendo aqui, então, mercado acumulado, se você ficar clicando demais, né, ele, você vai levar muito stop, e quando você vê uma boa oportunidade, uma operação boa, né, se eu tivesse entrado aqui, na verdade eu entrei, né, nessa operação, meu stop está aqui embaixo, você vê que ele não veio buscar o stop, stop de 150 pontos, né, para um gain de mil e pouco, né, quase 10 vezes mais o risco, né, então, toda vez que você for entrar na operação, pensa no risco, né, pensa, é igual aqui, deu um sinal de compra, né, mas olha o sinal fraco, né, sinal bom que eu gosto é de martelo, né, sinal que quando dá no doji, é muito fraquinho, está no topo, né, então assim, é, ué, você entra em todos? Não, se ele estiver no topo, eu não entro, é um sinal de venda bonito aqui, né, martelinho, né, o stop não chegou a pegar, porque o meu stop estaria, assim, próximo ao ajuste, né, aí, dando trade, né, então assim, o, a regra de coloração, os sinais, eles ajudam muito a gente a tomar uma decisão, a gente a seguir uma decisão, imagina você estar operando aqui day trade, né, tá aqui, tá chegando no topo de novo, né, vou marcar esse topo aqui, porque o mercado chegou aqui e não caiu, né, chegou ali e não prevaleceu, né, então, você vai fazendo a sua leitura, ah, tá dando um sinal, cifrão, você vai comprar, mas como que eu vou comprar no topo, né, numa briga, acima da máxima, então, os sinais, a gente vai filtrando também, todo indicador que você pegar para operar, você tem que ter um filtro, o indicador vai fazer o trabalho dele, mas você que faz a leitura, né, tô aqui operando, tá no topo, poxa, tá no topão, ganhou uma VWAP, tô olhando a planilha, tô analisando as notícias, tô olhando o cenário geral, será que vale a pena comprar um topo? Será que vai explodir? Né, já tá no 120 mil, 400, né, olha como não tem liquidez lá para cima, tá vendo aqui, ó, tá vendo aqui, que não tem interesse nenhum o mercado aqui para cima, se aqui tivesse cheio de lote, cheio de lote aqui, com certeza o mercado ia buscar aquela liquidez, olha os compradores aqui, ó, desesperados, botando lote para não deixar o preço descer, quando eu vejo isso aqui, eu já sei que vai ter uma reversão, eu já sei que o mercado vai querer vir aqui para baixo, quando tem muito interesse, olha a briga, olha a briga, tá vendo aqui, aqui são lotes, aqui é o book de oferta, já botaram uma score aqui, se já botaram uma score aqui, dificilmente esse preço, ele vai subir, e olha, se fosse para subir, já tinha subido, né, então o mercado já esticou demais, você tem que ter essa leitura, você não pode ficar preso, né, olha lá, já tá dando um sinal de venda, por quê? Porque o mercado, ele se repete, né, vou bater vendido aqui, vou botar meu stop aqui atrás dessa score, para eles virem pegar meu stop, já pegou a parcial, vamos descer, descer aqui, vamos acreditar, que ele vai vir buscar essa score aqui, essa score aqui de baixo, vamos acreditar nisso, né, e você tem que ter essa leitura, você tem que ter, vamos acreditar que ele vai vir agora, devolver esse movimento tudinho, ele vai fechar o gap lá embaixo, você tem que ter, essa, esse feeling, né, essa visão, de mercado, deixa eu apagar esses estudos aqui, e aí você tem que ter essa visão, tá no topo, né, topo duplo, entrada clássica, topo duplo, olha como é que tá no Renko aqui, já tá, né, querendo virar o mercado, já deu uma confirmação aqui no Renko, tá perdendo a VLAP, e aí, tá caindo, né, então a gente fica muito confortável pra operar, ele vai tentar repetir esse movimento, só que dessa vez, ele vai tentar prevalecer, então o mercado, ele é isso, ele é repetitivo, ele repete os seus ciclos, e o trade faz o que? O trade não movimenta o mercado, o trade apenas vai acompanhando a repetição, então o mercado subiu, tentou corrigir, não conseguiu, tentou uma próxima subida, não corrigiu, e agora, aparentemente, tá tendo uma movimentação muito grande aqui, tá querendo vir, né, com a queda, pode vir, né, pode vir, não, não vai, vai ficar, então você vai analisando, né, tá achando grande o stop, deixa aqui no finalzinho, do candle, eu gosto de colocar atrás de uma score, atrás de outra, e aí você vê como a liquidez, como o mercado, ele aumenta de volume aqui, vamos ver o horário, pelo horário, né, cadê o horário, pelo horário ali, 9h40, próxima abertura, o mercado sempre dá essa movimentação, a agressão aqui, ela é vendedora, predominantemente, os vendedores, vem aqui, 1,2,3,4, os comprador tentou levar, não conseguiu, e você vê, que os vendedores, estão tomando conta agora, da ponta, do preço, né, estão avançando, com a ponta do preço, aí eu deixo aqui, uma saída, próximo, essa região, né, de acúmula, que é essa região de defesa, próximo ao bola, né, o mercado, se ele não for buscar o 500, você vê que ele tentou buscar o 500, né, o índice anda de 500 e 500 pontos, né, mais ou menos assim, se ele não for buscar o 500, ele vai voltar os 500, né, vai voltar para o bola, se ele perdeu bola, ele vai buscar os próximos 500, né, e assim por diante, o dólar de 5 e 5 pontos, 10 e 10 pontos, e o índice, nessa visão, de 500 pontos, então, toda essa leitura, né, você tem que ir, desenvolvendo essa, essa leitura, essa pegada do mercado, o trade que ganha dinheiro, é o trade esperto, né, o trade que ele, ele tem essa, essa pegada, olha aí que bonito, eu vou arrastando aqui pelo Renko, pelo Renko fica bonitinho, deixa eu botar aqui, peguei errado, né, pelo Renko, fica bonitinho, já bota aqui no 0 a 0, não tem perigo de perder mais nada, né, bota no 0 a 0, né, pode vir botando aqui, ó, candle a candle, né, ou então box a box, você vem arrastando aqui, ó, bota um box, bota dois, né, vai pegar mais uma parcial ali, tá querendo pegar, né, olha a briga, olha como eles começam a colocar, o preço, até sumiu da tela, até sumiu da tela ali, e você pode vir, né, arrastando, né, mas eu vou botar no ajuste, ponto importante, né, vou botar aqui, vou acreditar que esse trade vai vir, né, recuperar toda essa subida dele aqui, né, vai fazer um padrão aqui, um formato, e aí você vai operando day trade assim, né, botando aí o seu stop próximo a um pavio, né, longe, um tique, dois tiques, e vai protegendo o seu trade assim, você vai andando, tradando, ganhando, né, o seu dinheiro, fazendo o seu capital, tá vendo essa escora aqui, se perder essa escora, vai descer, ó, perdeu, aí já escoraram, aqui é um banco estopando, aqui é uma corretora, aqui é um player grande, né, fazendo preço médio, clicando, né, botando ali, não deixando o preço voltar, certamente que ele tá comprado aqui, e aí, né, ele tá nesse desespero, e a agressão, a agressão é compradora, quando você vê aqui essas velas aqui, né, aqui a agressão compradora, olha o que os compradores, meteram o dinheiro pra subir, e não caiu, porque houve uma absorção, né, ali no meu, no, 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 no renco, né, você pode vir, descendo aqui, vela a vela, box a box, né, e acreditando, que vai chegar aqui, num ponto, né, num ponto aqui embaixo, ou não, vou ele me tira aqui com, 580 pontos, já tô com 780, né, 800, tô arriscando em 200 pontos, né, vou descendo mais aqui, vou vindo aqui, ó, atrás de cada vela, ou de cada box, acreditando aí, numa descida, acreditando aí, no, no, no momento, né, o momento do mercado, vendedor, deu uma confirmação do cifrão, tá descendo bonito aqui no renco, vem seguindo, um trade desse por dia, tá bom, né, ó lá, um trade desse por dia, ah, tá demorando, não vai dar meus mil pontos, vai voltar tudo, tô com medo, né, 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 mas olha o movimento, olha o momento, o momento vendedor, né, não tá, não tá querendo esperar chegar lá embaixo, né, olha onde meu stop tá aqui, ó, protegido por essa escora, né, eu gosto muito desse indicador, é o livro visual, você vem aqui, ó, livro visual, clica aqui, vai aparecer aqui, o book de oferta, aqui do lado, né, então, assim você vai fazendo, o seu day trade, né, e vai operando aí, e Deus vai te abençoando, né, tá dando aqui um padrãozinho de reversão, ó lá, mas ó no renco, olha como é bom você ter um renco aqui do lado, olha como ele já deu um padrão de queda, de venda, né, ó, pegou, tá aí, mil pontos, né, uma operação linda, e você vai operando, e você vai tradando, e você vai, né, fazendo o seu day trade, é assim que a gente opera, quem quiser saber mais, sobre os quatro indicadores, o método, tá aqui mais uma aulinha pra você pegar, aprender, não só aqui, não tem um operacional, não, as aulas não é só sobre o operacional, é sobre, né, mercado financeiro, é sobre você não comprar topo, não vender fundo, ah, você pode vender aqui, aqui é um fundo, não, não é um fundo, do fundo, a mais embaixo, né, o fundo ainda está mais embaixo, ele veio fechar o gap, né, praticamente, veio fechar o gap, você vai assistindo, a movimentação, olha a agressão, e assim por diante, beleza? Deus abençoe, é o nome do Senhor Jesus, conta com a gente, estamos aqui pra servir, pra ajudar, pra abençoar, né, quem quiser saber mais, sobre a planilha, e sobre os indicadores, tem meu WhatsApp, tem meu telefone, na descrição do vídeo, que Deus abençoe, vamos pra cima, a trade, e que as portas venham sempre estar abertas, pra sua vida, em um nome, do Senhor Jesus, graças a Deus, obrigado pai, abençoa meu, e que as portas venham sempre estar abertas, e que as portas venham sempre estar abertas,